E aí galera, estamos aqui em Vaiporã, Paraná, a gente vem fazer um desafio, um BMX contra moto e o Manique, amigo meu aí, ele aceitou o desafio, trouxe a moto dele. Qual que é a tua moto aí, Manique? Uma Kawasaki V800, 800 cilindrados. Galera, vamos ver qual que ganha, a biquinha aqui, o BMX, ou a moto dele. Amém. Amém. Então galera, como vocês viram, ganhei esse desafio, a bota dele aqui não teve chance não, mas é isso aí, se inscreva no meu canal, dê um like aí também, dê um gostei, para fortalecer aí o canal e para a gente estar continuando a fazer mais vídeos e mais desafios. Próximo aí vai ter novidade. Já quero deixar claro que o cara revanche. Valeu galera.